Salve rapaziada, vídeo novo lá no segundo canal ó, quem não é inscrito se inscreve E eu vou estar postando vídeo só nesse canal aqui ó, beleza? Tamo junto E também tem as camisetas rapaziada, quem quiser adquirir ó, R$55,00 ó, poucas unidades ó, só isso tem ó, ó E a camisa ó, ela não vai dar pra mostrar muito não ó Aí ó, R$55,00, promoção